Só não fico conversando durante, eu tô gravando. Esse aqui é um ladrão de Florianópolis, esse aqui, ó. Todo mês que ele rouba um carro novo, ele vem aqui. Aí fica estragando minha gravação, ele fica no meio conversando. Eu vou chamar a polícia pra você. Você é ladrão. Tem algum policial? Levanta a mão, por favor, aqui. Senhora é polícia? Militar, civil, qual? Me empresta seu revólver pra eu dar um tiro nele aqui. Cara, a polícia civil, a polícia civil, porra, aprecio muito seus civis. Polícia, cara, respeita. Eu sempre quis ser polícia. Só pra eu ter o revólver, eu não queria nem trabalhar, não. Só pra ter o revólver. Eu queria ver alguém me negar a cu, eu com revólver na mão. Ladrão me deu o cu, olha pra mim, falando a porra. Tô, tô, tô. Coisa boa ter revólver. Porra. A senhora é casada ou solteira? Cadê o marido? Outra mulher? Outra mulher? O improviso... O improviso... É um passo para o futuro. É um fracasso. Já dizia o mestre, chicanismo. Não, a plateia adora quando eu me foda. Eles adoram. Eles pagam pra ver isso. Porra, Ceará, tomando o cu de novo. Vê isso? Vira muito, Ceará. É a vida, né? Mas sua esposa trabalha no quê, sua esposa? Advogada. É, dá uma briga... É, tá... Isso deve dar uma briga boa do caralho em casa, não dá não, mano. A mulher é polícia e a outra advogada. Imagina a confusão. Eu lhe dou um tiro. Aí a outra grita. Eu lhe processo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Você sabe que... É um sonho, né? Não, vamos pegar duas. Mas... Vocês entenderam. Vocês entenderam. Vocês entenderam o nível da sacanagem. Vocês entenderam. Não é que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito dessa turma. Assim, polícia. Eu gosto de polícia. Eu gosto, eu gosto de polícia. Eu gosto de sapatão. Eu gosto de tudo. Eu gosto. É verdade. Eu gosto. Tem uma amiga minha, a Clécia. Clécia. É, a Clécia é amiga minha. Sapatão, lá de São Paulo. E ela não gosta... Ela não gosta... Oi? Não, não. É a Clécia. Ela não gosta de chamada de lésbica, de nitrana, de coisa nada. Ela fala, eu sou sapatão, sabe? Eu sou sap... Me chamo de sapatão. Ela calça 44, a Clécia. A Clécia. Eu vou lhe apresentar. Ela é péssima. A Clécia, ela é péssima. Eu vou contar uma história para vocês, de verdade. O pessoal fala, você usa droga? Nada. Nenhuma. Não usa droga nenhuma. Nenhuma. Nada. 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 Não. De verdade. Por dois motivos. Eu tomo remédio para a cabeça. Eu tomo remédio para a cabeça. Não parece, né? Eu vou no psiquiatra. Eu venho por mês. Alguém aqui vai no psiquiatra. Alguém vai no psiquiatra. Você foi hoje? Você parou no cemitério depois? Por quê? Eu sei, eu lhe entendo. Você foi no cemitério fazer amigo. Misericórdia. Você está vendo que não é só eu que sou louco. Você está vendo? A senhora vai no psiquiatra. É verdade mesmo? Eu vou. Você foi diagnosticado. O que você tem? Não, mas pode falar eu. Também tem muita coisa. Depressão. Uma alegria dessa. rivotril com vodka. Pau, pau, pau. Eu gosto de... Não, eu também vou no psiquiatra. Eu vou. Eu vou todo mês. É verdade. Eu vou todo mês. Eu fui diagnosticado. Eu tenho toque. Sabe, síndrome da repetição. Eu tenho toque. Por exemplo, se eu for por aqui, eu tenho que voltar por aqui. Entendeu? Se eu voltar por lá, eu morro. Sabe a cabeça? Eu tenho este tipo de demência. E aí eu fui diagnosticado. Eu tenho toque, ansiedade, síndrome do pânico e caspa. Caspa é o pior. E todo mundo acha que o psiquiatra é coisa de louco, né? Todo mundo acha. E ninguém fala que eu sou um psiquiatra. Eu fui para o psiquiatra e falei, doutor, eu sou louco. Ele falou, é. Doido, doido, doido. Mas tem que ir, cara. Tem que tratar. A saúde, chamando de saúde mental. Você tem que tratar a sua saúde mental. Porque senão daqui a pouco... Aí, por isso que eu não uso droga, entendeu? Porque eu já tomo remédio para a cabeça. E fora o remédio, eu bebo uma cachaça. Você bebe uma cachaça, moça? E eu que fui hoje. Ele falou, na próxima consulta, eu quero um familiar. Na próxima consulta, eu quero um familiar junto. Misericórdia. É isso que me deixa bem. Tem gente mais louca que eu, sabe? Você acha que você é o único louco? Tem mais gente louca. Mas que legal. Você trabalha, moça? Não, padre. Não mais. Ah, o seu marido que trabalha para você. Mas você se incomoda que ele olha para você e fala assim, tá louca? E aí fala, tô. Que legal. Mas você foi sozinha no psiquiatra, certo? É, a outra pessoa. E ela, o que é sua? A outra pessoa. Ué! Isso aqui virou um manicômio, gente. Não, aí você foi e passou no cemitério. Por que você passou no cemitério? Desculpa a pergunta. Eu não vou entregar para o pior, mas eu pensei que me interessa o que eu fizer meu filho. Aí eu achei uma louca mãe lá, porque eu estava andando, eu estava em turma. Se acalme. Você foi no cemitério, viu, seu filho? É. Aí... Tinha outra mãe lá. Aí tinha outra mãe lá. Não, tinha muita coroa lá. Eu falei, vamos olhar, né? Ele faleceu. Vamos olhar. É. Mas tu fica olhando quem faleceu no cemitério. O improviso, novamente, é um passo para o fracasso. Não, eu comecei tudo errado. Mexo com a moça polícia. É sapatão. Aí mexo com a doida. Meu Deus, gente. Onde é que isso vai parar? Ah, daqui a pouco eu tomo um tiro da policial e ela vai me procurar no cemitério. Porra!